Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui da loja Orquídeas e Afins e o Eric levando os pedidos aí para a salinha do Correio aí, né não Eric? Ô pessoal, eu não cheguei na casa de vocês. Então é isso aí pessoal, hoje tem mais promoção aí saindo para vocês, chegou mais planta com flor, tá? Então quem tiver interesse, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? A Tânia mandou mensagem para a gente no vídeo de ontem dizendo que a butata não estava no site, é gente, realmente a butata não estava no site. Eu fiz o vídeo, divulguei para vocês que veio 12 plantas com botão e com flor e esqueci de colocar lá no site. Ai que burro, dá zero para ele. Então pessoal, para hoje as plantas já estão lá, tá? Peço desculpas aí pelo equívoco, né? Mas elas já estão lá. Hoje vai ter mais plantas floridas saindo aí e a gente está separando aqui mais material para mostrar para vocês. Gente, vieram plantas fantásticas, tá? Algumas sem flor, mas torceiras muito bonitas que vale a pena para quem gosta aí de pegar plantas encorpadas e eu vou mostrar para vocês. Nós vamos catalogá-las para vender individualmente, beleza? Não sei se sai no vídeo de hoje, mas acompanha nosso canal aí durante a semana que vai sair alguma coisa aí a respeito. Pessoal, chegou também o Zygopetalum, beleza? Entrando aí no catálogo veio duas variedades, tá? Não lembro o nome de cabeça, mas eu vou deixar lá no anúncio, tá? Veio esse aqui, olha o espetáculo, gente. Olha a coloração desse daqui, ó. Desse mais escuro aqui vieram só duas unidades e do outro mais claro aí mais quatro, beleza? O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Pessoal, chegou também aí uma caixinha de potinária free spirit cruzada com intermédia flâmia, tá? Plantas já estão entrando em idade adulta, hein, gente? Tem uma aqui que eu vi com um botão, não sei onde que está agora. Ó, espatinha já. Tá vendo? Então aproveite, tá, gente? Planta novidade aí, planta bem bacana para vocês, tá? Ela vai sair no kit junto com uma catleiazinha híbrida, beleza? A híbridazinha está sem identificação, mas eu tenho a flor dela aqui para vocês verem, tá? A flor eu tenho a foto, inclusive elas estão com flor, tá? Então tá aí, ó. Potinária free spirit com intermédia flâmia. Agora vamos para a segunda plantinha do kit. Aqui, gente, ó. Catleiazinha híbrida. Olha só, gente, que coisinha mais diferente, né, ó. Um verdinho claro com uma bula amarela. Seis unidades, beleza? Então tem aí, ó. Seis da catleia híbrida e seis da free spirit com intermédia flâmia, beleza? Saindo aí no kit. Pessoal, ambas plantas de porte compacto, tá? Para quem gosta aí de planta com porte compacto, tá aí, ó. Boa oportunidade aí, beleza? O kitinho aí saindo a setenta reais, beleza? As duas já, uma adulta e a outra entrando em floração logo, logo. Pré adulta essa daqui. Interessou? O link está aqui na descrição do vídeo. Pessoal, teve gente que me perguntou, da última vez que eu anunciei essa planta, se ela realmente saía preto com amarelo. Olha aí, gente, abriu uma aqui, ó. Chegou mais uma caixa do Oucidium varicoso, um baldinho. Olha aí, chegou mais uma caixa, tá? A planta não está grande. É uma planta que ela é um pouco difícil de enraizar, mas é uma planta muito especial, né? Ela é uma variação daquela famosa chuva de ouro, porém, olha só como ela tem essa mancha bem escura, né? Nas suas pétalas superiores e no labelo. Bonita, né, gente? Então, aí, ó. Porque tem gente, às vezes, que vê essas plantas, assim, amarelo com preto, bem escuro, assim, tal, e acha que é Photoshop, alguma coisa, tá? Então, não. Esse baldinho aqui, ele realmente sai bem escuro mesmo, tá? Então, veio mais uma caixa, pessoal. Quem tiver interesse, está saindo aí a R$50,00 cada planta. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Pessoal, chegou também mais uma caixa aí de Rodrécia. Olha só, gente, que espetáculo. É uma hibridazinha que tem rodriguezia, porém, ela tem uma coloração bem especial, né? Olha só, o labelo bem vermelho e as pétalas flameadinhas. Então, tá aí, ó. Chegou mais Rodrécia pra vocês. Pra quem gosta de rodriguezia, venusta, lanceolata, é planta aí da mesma família, beleza? Pessoal, vocês lembram do kit das labiatas que subiu no site aí esses dias? Então, as plantas chegaram. Até o momento, elas não estavam comigo, então, por isso eu não tinha filmado, tá? Olha só como tão bonita, ó. São mudas de labiata. São três cores diferentes. Se eu não me engano, nesse kit aqui ainda tem uma clande, tá? Então, tá aí, ó. É a labiata cerúlia, labiata cárnea e labiata rubra, tá? Então, três espetáculos aí pra vocês, beleza? Deixa eu filmar. Vou colocar na tela aí a foto da floração delas, tá? Deixa eu ficar melhor. Ó, essa daqui é a labiata cerúlia. Dá uma olhada aí na tela. Viram aí, pessoal? Essa caixa do lado de cá já é a labiata rubra. Dá uma olhadinha aí, pessoal. Viram? Agora, pro lado de cá, a gente tem a labiata cárnea. Tá aí, ó. Não, essa é rubra também. Cárnea, essa de cá. Deixa eu tentar tirar aqui. A caixa é apertadinha, hein? Aqui, essa de cá. Não rubra. Falei invertido. Rubra é a de cá e a de lá é a carne. Ó, pessoal. E essa daqui, então, é a labiata cárnea. Tá vendo, ó? Tá aí. Então, tá as três aí pra vocês. Aproveitem que tinha um muito legal. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Pra quem gosta aí de plantas especiais aí. Pessoal, então demos andamento aí ao nosso projeto de catalogar as plantas individualmente no site. Olha só, por exemplo, essa tolceira de catileia pórtia, cerulha. Olha que espetáculo, gente. Então, tá aí, ó. Essas plantas especiais, elas vão sair lá no comprarorquídeas.com.br, beleza? No final do vídeo eu explico certinho pra vocês como é que vai funcionar cada site, ó. Então, você entrando lá no comprarorquídeas.com.br, já pode adquirir aí a sua magnífica pórtia cerulha, beleza? E o que é mais legal, essas plantas especiais que estão saindo lá no comprarorquídeas, elas são individuais. Ou seja, a planta que você tá vendo lá na foto é a planta que você recebeu na sua casa, beleza? Gente, mais um espetáculo entrando aí também nas plantas que são escolhidas uma a uma aí, ó. Catleia Varneri Alba, beleza? Chegaram 11 unidades que estão sendo catalogadas uma a uma. E lá você vai poder escolher exatamente a que você quer. Como, por exemplo, esse espetáculo aqui. Olha só isso, gente. É mole? Então tá aí, ó. Varneri Alba entrando também lá no nosso catálogo, beleza? Vou explicar pra vocês como é que funciona. Pessoal, então a gente pensou numa forma da gente conseguir separar as nossas plantas que são escolhidas a dele, as plantas mais especiais, das plantas mais comuns. Ou seja, como é que funciona? Quando vocês virem promoção de plantas pré-adultas, né, ou plantas que são lotes grandes, elas vão sair lá no Black Friday Orquídeas, assim como os kits promocionais também saem lá no Black Friday Orquídeas. Quando vocês verem no site saindo plantas únicas, torceira ou alguma planta muito especial, ela vai sair lá no comprarorquídeas.com.br. Resumindo a história, como é que vai funcionar? O catálogo geral muda as plantas pré-adultas ou plantas adultas comuns. Quando eu falo comuns, o que significa? Ou uma planta que sempre tem, ou mesmo uma planta que às vezes está com um tamanho padrão, não está nada muito espetacular, vai sair lá no Black Friday Orquídeas, que é o catálogo básico. As plantas especiais vão sair no comprarorquídeas.com.br. O que seriam considerados para nós aqui, o que nós consideramos plantas especiais? Ou alguma planta muito rara, uma planta difícil de conseguir, ou mesmo alguma planta que mesmo sendo comum esteja num tamanho excepcional, um forte excepcional, uma grande torceira, ou alguma planta que abriu uma flor com uma variação interessante, vai sair lá no comprarorquídeas.com.br. Ou seja, o Black Friday Orquídeas vai ser o nosso site base, onde tem todos os nossos produtos, e o comprarorquídeas.com.br vai ser o nosso site premium, onde vai sair só as coisas mais interessantes. Beleza, pessoal? Então, dessa forma a gente consegue definir bem o objetivo de cada site, porque não tem nenhum propósito deixar dois sites iguaizinhos funcionando com as mesmas plantas, então você pode escolher o que você quer. Ah, eu estou procurando uma planta com um custo melhor, uma planta mais barata, ou uma planta mais comum, quero comprar um kit com preço legal, entra lá no Black Friday Orquídeas. Ah, eu já tenho a minha coleção, mas agora eu quero procurar uma planta mais requintada, digamos assim, uma coisa mais selecionada, uma planta especial, como por exemplo as labiatas cerulhas. Essas plantas vão sair lá no comprarorquídeas.com.br, beleza? E assim a gente consegue atender a todo mundo, a pessoa que quer uma planta mais em conta, para poder pagar barato, para aprender, independente de qual motivo, e a pessoa que porventura está procurando um item mais especial. Beleza? Aproveita as promoções do dia, pessoal, essas plantas que eu falei aí para vocês, já estão lá no site, no comprarorquídeas.com.br, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, então entre lá e aproveita, certo? Forte abraço a todos vocês, obrigado por acompanhar o nosso trabalho e até logo!